Pedro pode estar de saída do Flamengo para o Totten, é isso mesmo, vou te falar melhor sobre isso, antes de mais nada, deixa o like e se inscreve no canal Pois bem, há alguns dias atrás, uma semana atrás, duas, o Pedro sofreu uma sondagem do Al-Rilau, o time em que o Jorge Jesus acabou de ser contratado Aquele time mesmo que eliminou o Flamengo, enfim, aquele time árabe Pois bem, o Al-Rilau fez uma oferta, colocou o Santos ganado 4 vezes mais de salário para o Pedro em relação do que ele recebeu no Flamengo E o atacante não aceitou, o Flamengo também não aceitou a proposta, enfim E aí tem o Bayern de Munique querendo o Harry Kane a todo custo e existem também rumores de que o Harry Kane pode ir para o Real Madrid Enfim, o fato é que se o Harry Kane sair, o Tottenham vai investir bastante no Pedro, essa é a informação que a gente tem E cara, assim, pô, para o Pedro seria muito legal jogar a Premier League Agora, para o Flamengo perder um atacante desse nível aqui, eu já não sei, né? E você, o que acha? Comenta aí